Eterna primavera Abandono o inverno, virou minha paixão Cada pedra de gelo que lhe vai pulsando Coraçãozinho de pouco a pouco vai congelando Até encontrar outro amor Pra lhe devolver todo o calor Vai beijar flor Atrás de uma flor sem espinhos, por favor Suavemente traga para o meu jardim Pra ela floreça pra mim Vai beijar flor Atrás de uma flor sem espinhos, por favor Suavemente traga para o meu jardim Pra ela flor e só pra mim Cada pedra de gelo que lhe vai pulsando Coraçãozinho de pouco a pouco vai congelando Até encontrar outro amor Pra lhe devolver todo o calor Vai beijar flor Atrás de uma flor sem espinhos, por favor Suavemente traga para o meu jardim Pra ela flor e só pra mim Pra lhe devolver todo o calor Atrás de uma flor sem espinhos, por favor Suavemente traga para o meu jardim Pra ela flor e só pra mim Vai beijar flor Atrás de uma flor sem espinhos, por favor Suavemente traga para o meu jardim Pra ela flor e só pra mim Vai beijar flor Vai beijar flor Atrás de uma flor sem espinhos, por favor Suavemente traga para o meu jardim Pra ela flor e só pra mim Vai beijar flor Amor